Na nossa linda orla de Ponta Verde, existe um tal parque sustentável, o nome é até bonito, né? Um parque montado, criado, para que a criançada possa, de fato, brincar. Até aí, tudo ótimo, tudo lindo, tudo maravilhoso. O problema é que, próximo aos brinquedos, mas muito próximo mesmo, existe um esgoto. Isso mesmo, um esgoto. O Neto Mota foi até lá e vai mostrar para a gente essa história direitinho, viu? Põe aqui, ó, põe aqui, vem para cá, meu filho, põe aqui, na tela do IBGE. Num dos maiores cartões postais da nossa querida Maceió, a ideia de construir um parquinho sustentável para as crianças pareceu bem acertada, mas o que não se contava era com essa situação aqui, ó. Parece até ironia, esgoto passando embaixo de um parque sustentável. Nós estamos falando do Parque Sustentável Voelho, que fica aqui na Orla de Ponta Verde. A dona Marlete chegou, trouxe filho, filha, neto. E quando chegou, qual foi a situação que a senhora encontrou, dona Marlete? Fiquei horrorizada, assustada, porque esse esgoto, ele fede. Eu fiquei com medo, o menino subiu aqui, eles estavam brincando. E eu gritei para eles não pisarem nessa lama, porque é um perigo, né? Pegar um germe, algo muito pior, que ninguém sabe nem o quê, que nem de onde vem sair. Se bem que as crianças que brincavam com o seu filho, com os netos da senhora, acabaram que não aguentaram ficar aqui por conta do mau cheiro. A gente estava ali, a gente teve que sair. Ninguém ficou ali, porque o cheiro, o cheiro do esgoto mesmo é muito forte. E aqui tem uma placa dizendo que toda a proposta foi feita com a sustentabilidade, mas o que a gente presta atenção é que esse esgoto, ele parte, ó, a caminho da praia. Ele ainda não chegou, está passando aqui por baixo de um dos brinquedos, que fica no espaço central do parque. Mas olha só a situação, é muito contraste. Numa das orlas mais bonitas do Brasil, na praia de Ponta Verde, em frente à praia, um parque sustentável, onde esgoto está passando aqui por baixo. E tem uma outra situação, caminhando um pouco mais à frente, um dos pais nos alertou que existe uma parte daqui do brinquedo de madeira que está quebrado, né? O senhor acabou vendo, ainda bem que foi antes de o filho do senhor brincar, né? Foi, foi. Antes dela subir, ela falou assim, pai, está quebrado. Eu digo, vem para o outro lado, minha filha, senão aí você vai cair. Olha lá, o lado lá está totalmente caído. Ainda bem que ela viu o pedaço de madeira, saiu de perto. Então, veja só, nós já temos aqui dois brinquedos. Esse ninguém pode, menino, cuidado para não passar e pisar. Esse ninguém pode passar por conta do esgoto. E esse aqui, as crianças não podem entrar porque há risco de queda. Então, o que seria um espaço, uma passarela, acabou que está desse jeito. Enfim, o apelo está aqui para as autoridades. Prefeitura de Maceió foi um parque que foi construído junto com a iniciativa privada. Então, a gente faz o apelo. A situação é grave, né? A questão do esgoto e a manutenção do parquinho. O local, a gente repete, é o Parque Sustentável Voelho. E aqui da Ponta Verde, Neto Mota.